Legal? Não, vou precisar de um plantão? Não, não sei. Ah, um plantão saiu todo não. O que é isso? Ei, afasta tudo aí que ela vai tentar subir aí. Aí, ficou melhor, pô. Aí, ó. Não é que ficou melhor assim? Tá muito enraladinho. Dá o que isso aí? Um metro? Não é que ficou melhor assim pra filmar? É. Ficou maior, olha ela. Aí, ó. Não sai não, não vai sair não. Eu tava trabalhando, meu irmão. Eu mandei pra rir a fundo lá. E é o zinado, meu irmão. Esse boleto. O zinado começou com essa arrumação lá do pisade. É, mas alguma coisa aí, eu não sei o que que é. A perícia... A perícia...